Uma moderna cozinha montada no meio do shopping, palco perfeito para uma aula diferente. Pausa nas compras para aprender um pouquinho sobre gastronomia e técnicas de receitas requintadas. E os alunos estavam atentos e bastante curiosos. Aprender sobre técnicas de cozinha de alto nível é algo que a gente, que cozinha um pouco em casa, sempre tem interesse em aprender, né? Para poder elevar um pouco da qualidade da culinária. A temporada Gourmet 2023 é totalmente gratuita para aguçar o paladar das pessoas que buscam novidades. Essa aula show com o renomado chefe de cozinha, Ian Baiocchi, foi a oportunidade de conhecer iguarias bem diferentes. Confesso que nunca vi um camarão gigante como esse. Sabor muito marcante mesmo. Acostumado a comer camarão normal, um gosto totalmente diferente, bem marcante. Gostei demais da conta. A primeira vez um camarão gigante. Nunca tinha visto. Maior que um palmo, primeira vez na vida. Eu achei ele diferente. Estou curiosa para saber o sabor agora. O carabineiro é o crustáceo do momento. O queridinho dos chefes de cozinha que é pescado somente em alto mar. E depois de pronto, fez o maior sucesso. A textura é bem diferente do outro que a gente está acostumado a comer. E o sabor é realmente mais adocicado. É bem gostoso. Eu nem sou fã de camarão, mas eu aproveito. Essa é a quarta edição desse evento. E a gente sabe que comer bem é uma experiência, né? Todo mundo ama comer, mas ter essa experiência, aprendendo com os grandes chefes nacionais e também locais, é uma experiência que a pessoa vai ficar com para sempre na memória essa lembrança. A temporada gourmet vai até o próximo domingo. Até lá, os participantes terão oportunidade de conhecer combinações de textura, sabores e também um pouquinho dos segredos do universo da alta gastronomia. É, são técnicas mais refinadas do chefe, mas dá sim. Se estudar um pouquinho a receita, acho que qualquer um consegue fazer sim. A mágica da cozinha é isso, né? É substituição, é sazonalidade. Você poder trabalhar sempre com o ingrediente que você tem mais fresco na época, que acaba fazendo sentido. Então, essa assimilação do sabor, quando você começa a entender, se você tem, por exemplo, uma vieira ali que é extremamente caro, pô, será que não dá para eu fazer com um peixinho branco alguma coisa? Pô, é perfeitamente possível. Você reduz o custo lá pela um décimo do que seria, né? Então, essa vivência, essa substituição e esse entendimento, para mim, é muito importante. Essa experiência gastronômica vai reunir grandes chefes de cozinha, como o nosso goiano Ian Baioshi. Ele começou a se aventurar no mundo da culinária com apenas cinco anos. Em 2007, se profissionalizou e hoje representa o Estado com maestria. E nas receitas, ele nunca deixou de valorizar ingredientes que representam a nossa culinária. Então, você pega ali, tem farinha de milho, tem milho refogado, tem chips de mandioca, tem pele de galinha. E aí, você junta tudo numa receita que parece que é sofisticado, mas a essência ainda é muito nossa, é muito caipira, é muito regional. E é muito do que as pessoas conseguem reproduzir em casa. Então, para mim, é muito importante, quando eu vou transmitir isso, seja coisas que são possíveis. Por mais que alguns ingredientes sejam mais diferentes, é possível.